Olá! Começa agora mais uma edição do TV USP Informa e você é o nosso convidado! Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo. Palco de grandes clássicos do futebol paulista e nacional, o Pacaembu é também espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias que melhoram o rendimento do esporte. Contudo, em áreas bem diferentes daquilo que você está acostumado a assistir em documentários e programas tradicionais do esporte. Quer saber como? Então venha com a equipe da TV USP e confira! Muito mais do que telões de alta qualidade de imagem, refletores potentes e câmeras capazes de captar todos os movimentos dos jogadores. Atualmente, alguns estádios brasileiros contam com pesquisa e tecnologia, até mesmo embaixo de nossos pés. Isso mesmo! A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz desenvolveu a análise do solo de diversos estádios brasileiros, entre eles o Pacaembu. Acompanhe com a gente como a pesquisa e a tecnologia podem melhorar até mesmo o campo de futebol. Nosso primeiro entrevistado é o engenheiro agrônomo André Luiz Cariola Amaral, profissional de uma empresa que se especializou no projeto e tratamento de gramados dedicados à prática esportiva, como estádios de futebol, quadras de tênis e até mesmo campos de gol. André, começa contando para a gente como se deu essa parceria entre a sua empresa e o Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Bem, como ex-aluno da Exalc, para mim fica fácil optar por lá, porque conheço toda a estrutura, toda a excelência do laboratório. Então, até por um motivo de confiança, porque é um resultado que a gente vai usar para poder analisar uma série de parâmetros da fertilidade do solo do campo, eu optei por usar a Exalc, por conhecer e ter essa confiança no resultado do laboratório. E essa questão que você falou de usar os resultados, qual que é a importância para a gente escolher o método que vai plantar a grama, o gramado depois? Qual que é a importância desse estudo de solo prévio? Na verdade, a gente usa esse resultado para poder manter o nível da fertilidade do solo para a gente, tem que estar sempre no pico dele, porque como é um gramado esportivo, a gente acaba precisando que essa grama se recupere sempre com extrema rapidez. Então, para poder ter essa rapidez de resposta da grama, eu preciso que a fertilidade do solo esteja sempre no seu nível máximo, bem equilibrado, com todos os macros e micronutrientes na proporção exata que a gente precisa, para que essa grama possa responder a toda a agressão que ela sofre a cada jogo, principalmente aqui no caso do Pacaembu, que é um dos campos que é mais utilizado no estado de São Paulo, que tem dois grandes times que jogam aqui, além de outros times que acabam usando quando o campo dele está com algum problema. E além do Pacaembu, quais foram os outros estádios que vocês analisaram em parceria com a Exalc? A gente, além do Pacaembu que a gente sempre faz, a Vila Belmiro a gente sempre manda análise para lá, além também das arenas da Copa, que são a Arena de São Paulo, a Arena Cuiabá, a Arena Natal, a Arena Porto Alegre e a Arena do Grêmio também, que foram os campos que a gente construiu, alguns deles ainda a gente mantém e alguns a gente só fez a parte de construção. Então hoje a Arena São Paulo, a Arena Natal e Cuiabá, a manutenção é a responsabilidade da nossa empresa também. Agora que nós já vimos aqui no estádio como é feito o processo, nós vamos até Piracicaba, na Exalc, no Departamento de Ciência do Solo, com o nosso repórter Fabiano Pereira. O professor Luiz Reinaldo Ferracil Aleone é o chefe do Departamento de Ciência do Solo, aqui da Exalc, na USP, em Piracicaba, e coordenador de um projeto de extensão que faz a análise de solo. E está envolvido agora com a sua equipe no projeto de análise de solo de algumas das arenas que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo do Brasil. Professor, como é que surgiu o envolvimento do laboratório, do projeto nessa atividade? Foi interessante porque foi até uma surpresa para nós, quando nós vimos na descrição de alguns clientes, nomes como Pacaembu, Beira Rio, e começamos a notar que tinha alguma coisa a ver com o campo de futebol. E em contato com o cliente que nos enviou a amostra, o nosso laboratório faz cerca de 30 mil análises por ano, para produtores rurais, que é o nosso foco principal, a produção agrícola de alimentos, e fibras, madeira. E foi interessante quando vimos uma análise de solo para gramados, e gramados de futebol. E, coincidentemente, ligada à Copa do Mundo, causou surpresa a nós. Nós fomos ver um cliente, um ex-aluno nosso aqui, que enviou as amostras, e, dentre outras coisas, ele comentou que é por causa da credibilidade que o nosso laboratório teve para analisar solos, e aí fomos ver que pelo menos quatro arenas, ou gramados de quatro arenas, têm sido mandados aqui para o nosso laboratório. E o que é avaliado nessas amostras? As características de um gramado, principalmente para campo de futebol, elas são bem específicas. E, basicamente, a parte física é muito importante, porque é preciso que o gramado ou solo drene muito rapidamente, para aguentar, para não empossar, e, ao mesmo tempo, a grama que vai estar ali tem que brotar rapidamente, se recuperar rapidamente. Para isso, como qualquer outra planta, ela precisa estar bem nutrida, ela tem que ter os nutrientes. E o que nós fazemos aqui no laboratório é, principalmente, análise química. Por meio de uma série de procedimentos de laboratório, nós avaliamos quais são os nutrientes e em que quantidades eles estão presentes, para ver se o gramado está em condições perfeitas para uma rápida brotação e, principalmente, para a grama aguentar o pisoteio constante dos atletas. Então, o que nós devolvemos para o cliente é um resultado das análises químicas de como está o solo em relação à nutrição daquela grama que está naquele campo. O senhor trouxe para nos mostrar aqui diversas amostras. Para quem é leigo no assunto, solo é solo e é uma coisa só. Tudo igual, mas tem diferenças significativas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. É, são vários solos, nós destacamos alguns tipos aqui. A coloração vermelha é bem característica dos solos da região tropical, que tem muito a ver com teores de ferro, que se você for em Estados Unidos, Europa, é muito raro encontrar solos vermelhos. Isso é uma característica bem própria do meio tropical úmido. E aqui nós temos, dependendo desses teores de solo e de matéria orgânica, que dá uma cor mais escura, nós temos as diferenças na constituição do solo. Visualmente, nós conseguimos ver a parte de coloração, mas só a cor não indica a fertilidade. Então, eu não posso dizer que um solo vermelho é melhor que um amarelo ou um cinza. Há uns indicadores, mas é preciso fazer análise química para saber exatamente o quanto tem. Aliado a isso, também é feita uma análise física, que vê basicamente se o solo é um pouco mais arenoso e um pouco mais argiloso. No caso do campo de futebol, é importantíssimo que, pelo menos, os primeiros centímetros sejam de uma constituição mais arenosa, para que a água escoa rapidamente e não se acumule. Isso, para um jogo de futebol, é fundamental para a bola poder correr. Então, é bem interessante, porque a coloração é bastante diferenciada, a parte química, a parte física. E, muitas vezes, o próprio produtor não dá a devida atenção, principalmente na hora de recomendar os produtos que são necessários. A adubo é um produto relativamente caro, mas que dá um retorno muito bom se for colocado na dose correta. Então, assim como nós fazemos um exame médico para saber o quanto precisamos tomar de remédio, é fundamental também saber o quanto o solo já tem de nutrientes para a planta poder crescer. O senhor, inclusive, comentava conosco antes que a grama é uma cultura que tem seus cuidados específicos. No caso do campo de futebol, você não está preocupado em produzir sementes e nem frutos. Você está preocupado em que ela cresça rapidamente, que ela cubra a área do gramado. Então, aí o responsável pela implementação, condução e manutenção do campo tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a grama que vai ser usada na arena Pantanal, ela tem uma característica de ter que suportar o clima de Cuiabá. Muito quente, muito úmido, que já é um pouco diferente da de Natal, que já é uma região mais litorânea, que é completamente diferente do Beira-Rio, que na época da Copa do Mundo vai ser julho, junho, julho, que vai estar frio, provavelmente, e todas essas características têm que ser usadas na hora de escolher o gramado que vai ser colocado em cima daquele solo. Piracicaba, Piracicaba mais uma vez no Centro das Atenções quando o assunto é educação ambiental. Trata-se do Simpósio Políticas Públicas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, promovido pelo Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, o OCA, em parceria com o Programa Interunidades de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada. Confira! No período de 7 a 9 de maio, a Exalc reuniu gente dos quatro cantos do Brasil para discutir o futuro das políticas públicas de educação ambiental. E a TV USP veio aqui conferir toda essa movimentação. Professor Marcos, quais são os objetivos desse evento e as expectativas a partir dele? Os objetivos desse evento, assim como do Laboratório de Educação e Política Ambiental aqui da Exalc USP, estão diretamente relacionados à produção de conhecimento por meio de intervenções educadoras e ambientalistas. Intervenções voltadas à construção de política de educação ambiental, de política pública de educação ambiental, que permita que o estado da arte dessa área seja incrementado, seja melhorado, seja aprimorado, no sentido de uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade dos humanos. Uma educação ambiental que não esteja fragmentada e seja descontinuada com as trocas de governo, com as trocas de dirigentes. Então, o que nós buscamos com esse simpósio é exatamente aproximar municípios, instituições de educação superior e escolas comprometidas com a construção de sociedades sustentáveis para falar como é que nós unimos esforços para fazermos cada território desse país um território promotor de educação para a sustentabilidade. O simpósio é nacional. Então, nós temos pessoas aqui de norte a sul e de diversas instituições, gestores públicos, lideranças comunitárias, professores universitários, professores da rede municipal de ensino, estudantes. Então, é uma diversidade muito grande. Vários estados presentes aqui neste simpósio. É um mundo para que a gente traga para a nossa realidade, para que a gente traga para o nosso dia a dia. Mas, como fazer isso, né? Professor Ladislava, essa questão, essa temática da educação ambiental é um tema recorrente na mídia e tem ganhado destaque crescente a nível nacional no decorrer das últimas décadas. Mas parece que os resultados práticos ainda estão muito aquém daquilo que se objetivava quando começou a trabalhar esse tema, divulgar. Como é que o senhor avalia a evolução desse tema e de que forma isso tem gerado impactos práticos na forma de ser, na forma de agir, na questão de uma vida mais sustentável do povo brasileiro? Olha, eu acho primeiro que a educação ambiental é essencial, mas é insuficiente, né? A gente, sobretudo a partir da Rio Mais 20, agora das reuniões internacionais, a gente trabalha mais com a educação para sustentabilidade, né? Porque as pessoas ainda identificam o problema do meio ambiente com o problema da... Enfim, as borboletas, as baleias, essas coisas, sempre tem essa visão um pouco folclórica e não entendem, digamos, que se trata do nosso futuro, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, é mais amplo. É o meio ambiente que passa por coisas vitais, por exemplo, o quanto o agrotóxico tem na nossa comida, é uma coisa importante. Passa pelas formas de alimentação, né? Nós temos hoje uma tragédia de obesidade infantil, e obesidade geral, na realidade, mas em particular infantil, que é um drama, né? Que, por sua vez, leva a diabetes 2, que cada vez mais está vinculada a Alzheimer para a terceira idade, enfim. A gente começa a fazer essas pontes, digamos, mais amplas, entre a problemática ambiental e o conjunto das formas de organização do nosso cotidiano, né? Então, isso abre para a agricultura orgânica, abre para as formas de mobilidade urbana, né? Com ausência de transporte público decente, né? As pessoas compram carro. Claro, se todo mundo quer chegar mais ou menos nos mesmos horários, cada um no seu carro, nas mesmas regiões, nesse vai e vem diário do trabalho, no triângulo residência-escola-trabalho, quer dizer, não funciona, paralisa a cidade, né? Gera emissão de gases de efeito de estufa, gera doenças, enfim. De certa maneira, a tomada de consciência que está se dando, e isso vai ter impacto, a meu ver, para uma guinada na educação ambiental, é que a gente tem que passar a entender um conjunto da problemática da sustentabilidade, né? Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí! Música 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 De um lado, os estudantes, do outro, as empresas. Na Feira de Carreiras da Exalc, os dois lados da moeda se encontram para discutir tendências, possibilidades e expectativas. Esse ano, a TV USP foi conferir a décima edição do evento. E você, vem com a gente! Música A Feira de Carreiras já é tradição na Exalc, chegando à sua décima edição em 2014. Realizada pela Exalc Junior Consultoria, essa é uma oportunidade de aproximação entre empresas e universidade. Música Dentro da Exalc, esse contato, às vezes, é pequeno. Então, é um tipo de feira que facilita, principalmente porque os alunos dos últimos anos, dos quartos e quintos anos, já podem ter essa disponibilidade de fazer estágio fora da Exalc. Então, isso daqui, a feira, ela facilita esse contato entre o aluno e a empresa. Música Atraindo alunos de todos os cursos da Exalc, também estudantes de outras instituições, a feira abre espaço para que diversas empresas se apresentem para potenciais estagiários e futuros funcionários. A gente entende que a Feira de Carreiras da Exalc é o principal evento onde estão reunidos jovens, potenciais, talentos para as organizações e a oportunidade dos jovens conhecerem um pouco mais dos nossos negócios, da empresa em si, áreas de atuação, mercado de trabalho. Acho que tem um papel da empresa contribuir para uma parte da formação e do desenvolvimento do jovem dentro da universidade. É legal ver a motivação desse público, né? Eu, particularmente, gosto muito do público jovem. A gente está dentro de uma área que trabalha especificamente com esse público e é legal entender os diferentes questionamentos, porque a cada ano muda a preocupação do jovem ou o interesse, os desejos do jovem, as motivações. Então, esse é o momento em que as empresas podem aproveitar para realmente entender. Será que elas estão oferecendo as melhores oportunidades? Será que elas estão entendendo o que as gerações têm de interesse? Não é simplesmente eu venho aqui e aí eu tenho uma vaga de estágio. Não, mas tem que ter uma vaga de estágio que seja de acordo com a tua formação acadêmica, que vai te enriquecer profissionalmente, que vai com teus anseios de vida profissional e de vida pessoal também, né? Afinal, a gente passa oito horas dentro de uma organização. Até mesmo quem ainda está nos primeiros anos de curso marcou presença no evento. para conhecer desde já aquilo que o mercado espera e oferece. Estou gostando muito, tipo, mesmo tendo acabado de ingressar no curso de agronomia, é bom já ter uma ideia ampla do mercado, tipo, eles vão te apresentando, falando dos estágios, a partir de que ano você pode fazer, a partir de qual matéria que você pode entrar para fazer. É muito interessante, você pode ir descobrindo várias coisas. Eu estou gostando bastante, tem algumas coisas já conhecidas, tem muita coisa nova também. Mas, como a Camila falou, é uma oportunidade, tipo, para você ter o primeiro contato já com o que você quer trabalhar no futuro. Então, está bem interessante mesmo. Na série Caminhos da Produção, hoje você confere os desafios de quem trabalha para manter competitivos dois dos principais produtos agroindustriais do Estado de São Paulo, o açúcar e o etanol. Que o Brasil é o principal produtor mundial de açúcar e etanol de cana, quase todo mundo já sabe. E o Estado de São Paulo, com suas imensas áreas de cultivo de cana de açúcar, o grande número de usinas, sua malha rodoviária e ferroviária e o maior porto do país, tem papel de destaque na manutenção dessa posição. Contudo, mesmo com uma infraestrutura privilegiada, se comparada a outras regiões do país, também encontra dificuldades quando o assunto é escoar de forma rápida, econômica e eficiente esses produtos. Seja para o mercado interno, seja para o externo. Para conhecer um pouco mais dessa realidade, conversamos com dois especialistas quando o assunto é açúcar e etanol. O engenheiro Wagner Maziero, gerente de logística do Grupo São Martinho, e a professora Heloísa Lee Bernkist, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Hoje o principal desafio que a gente enfrenta é que a operação de um produto de baixo valor agregado, que é uma commodity agrícola, que indica o preço ao mercado, não somos nós. E onde a gente tem que ser muito competitivo em relação a logística ter um papel fundamental na formação do preço. Então hoje a gente foca muito em redução de custo, buscando alternativas de transporte, usando o nosso terminal hoje, que aqui da região é um terminal que representa um polo captador de açúcar da região. E como o Brasil hoje é o maior produtor de açúcar do mundo e o maior exportador, realmente esse terminal hoje, essa captação de açúcar aqui da região, indo para o Porto de Santos, é fundamental na redução de custo e para trazer o nosso produto para níveis de excelência e níveis de custo relativamente competitivos em relação aos outros países hoje, que são nossos grandes competidores. Agora, como um profissional de logística, que há mais de 15 anos atua nessa área, dentro da tua concepção, dentro da tua análise, quais são as principais fragilidades que a gente enfrenta hoje no setor no Brasil? Hoje a gente tem que separar um pouco, mas nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, o crescimento das exportações tanto de açúcar como de outras comodidades, como a soja, o próprio milho, cresceu exponencialmente. E isso demanda, obviamente, logística adequada. Transporte, rodovia, ferrovia e porto. E, infelizmente, esse crescimento na infraestrutura não aconteceu com a mesma velocidade. Então, o governo realmente passou por muitos anos com baixíssimo investimento, as grandes iniciativas hoje que aconteceram aqui, pelo menos a gente fala olhando para o nosso setor, que quando a gente tem maior familiaridade, realmente foi iniciativas como essa nossa e de outros players, iniciativas particulares que estão tentando buscar e trazer essa competitividade e fazer com que o nosso produto chegue no porto em níveis competitivos, em níveis mais... com custos compatíveis com o nosso produto e que a gente possa ser competitivo com os nossos outros concorrentes no mundo. O problema da logística está se apresentando hoje como uma questão integrada da agroindústria. Ele não é um problema, eu diria, isolado da soja, do milho, do açúcar, do etanol e de outros produtos. Na verdade, ele chegou a um apagão, vamos colocar nesse termo, nós temos hoje um apagão logístico, por não existir, de fato, um investimento que acaba sendo um aspecto horizontal. Então, o investimento em logística, ele estaria atendendo a todos os produtos porque ele precisa ser um investimento de peso e de infraestrutura. Isso daí atenderia ou minimizaria problemas em todos os... ou em grande parte dos produtos que dependem disso. Escoamento de produção de outros produtos entre os estados e ir para a exportação, todos esses produtos poderiam ter grandes... a gente poderia ter um aumento de potencial em participação no mercado internacional ou mesmo na melhor distribuição interna se nós tivéssemos, de fato, investimento na infraestrutura de maneira geral. Os principais gargalos hoje são... a gente pode citar principalmente o atendimento ferroviário, a malha ferroviária ainda hoje está sendo... a gente... foi feito muita coisa nos últimos anos, mas tem muito para crescer ainda. A gente tem que fazer um... um investimento muito forte em malha, em ativos ferroviários e quando a gente passa pelos últimos dois anos, que teve um aumento muito grande da safra de grãos, soja e milho, principalmente, muitas vezes o operador ferroviário acaba desviando esses vagões para atender longas distâncias e acaba deixando a gente um pouco aquém. Obviamente que a gente tem algumas alianças estratégicas que garantem o nosso escoamento, mas o setor como um todo tem sofrido bastante com essa falta de investimento e esse crescimento foi muito forte e aí não teve os investimentos necessários na infraestrutura. Acaba condicionando as estradas, as condições da rodovia hoje não são muito boas. Apesar de o estado de São Paulo ser uma referência em rodovia, mas na hora que você sai aí fora tem muitos problemas. Automaticamente o custo eleva consideravelmente. O custo do transporte rodoviário nos últimos dois anos cresceu de forma muito alta em relação ao que a gente vinha enfrentando. Basicamente é isso. É um funil. Hoje a gente tem um volume muito grande de produto para chegar no porto e depois chegar aos nossos consumidores em outros países e esse funil hoje, enquanto não abrir esse funil, a gente está enfrentando essa grande dificuldade. O que nós temos visto nesse ano com relação a grande parte de produtos agroindustriais e dentre eles o açúcar é um verdadeiro despertar de um problema que está se acumulando e que precisa ser resolvido. O açúcar, o impacto para o açúcar ele decorre do período de produção e também de exportação. Então a produção da cana, do açúcar ela está evoluindo agora e vai ter agora de junho a agosto é o pico da produção e consequentemente das exportações. E está coincidindo com a soja que realmente é o que está acarretando ou está sofrendo os maiores problemas e acarretando consequentemente competição maior por transporte, por armazenamento, etc. com os produtos que estão sendo produzidos e escoados nesse mesmo período. No segundo semestre nós continuamos a ter depois uma competição com o milho que normalmente não ocorre. Então esse ano ele realmente ele vai, o problema logístico ele vai afetar mais o açúcar em decorrência dos problemas que vem ocorrendo com esses outros produtos. Aproveitando nossa visita ao Grupo São Martinho na cidade de Pradópolis, interior de São Paulo vamos conhecer o terminal intermodal criado pela empresa para contornar o gargalo logístico enfrentado por boa parte das empresas do setor agroindustrial brasileiro. O terminal hoje ele opera com um centro captador de açúcar da região então hoje várias usinas aqui da região de Ribeirão Preto até um pouco de distância trazem um açúcar para cá de rodovia a rodovia manda ao rodoviário e até então quando esse produto ia direto para o porto de caminhão fazendo essa Ribeirão Preto Santos hoje ele traz aqui num raio de 50, 60 quilômetros coloca o açúcar aqui no nosso terminal e o operador ferroviário vem buscar o açúcar aqui e transporta o açúcar para o porto de Santos. Então a gente tem o nosso produto hoje que sai direto da produção ou dos nossos armazéns e vai para o vagão e tem o produto que vem das usinas da região e transborda e daqui a gente coloca no vagão e manda para o porto de Santos. Encerrada a nossa visita ao terminal intermodal da São Martinho em Pradópolis é hora de voltarmos para casa mais uma vez. Mas nossa jornada em busca de soluções para o problema logístico brasileiro ainda não terminou e você prossegue conosco nessa jornada. Nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa mas as nossas atividades continuam também na internet e você é convidado a tomar parte em todo o processo de criação da nossa programação. Nos acompanhe nas redes sociais estamos no Twitter no Facebook e no Youtube. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.